Música Minha minha se mate tudo antes de montar a minha RR voando novinha Eu sei que você se amarra na excitação e ponta joia caralho e gasta milhão Então segura minha mão que eu vou roubar o seu coração Minha minha se mate tudo antes de montar a minha RR voando novinha Eu sei que você se amarra na excitação e ponta joia caralho e gasta milhão Então segura minha mão que eu vou roubar o seu coração Nessa partida que eu fiz pra você, nesse meu som que vai te impressionar Hoje é dia de festejar, bota o vestido e vem dançar E o baile funk tá todo te dando, você dançando pra mim e mexendo Há muito tempo que eu tô te querendo Então vai! Abre o tapete vermelho, deixa ela vir desfilando Pelo cheiro eu já sei que ela, encalcado fica viajando É fanático a sua sua vida, maquiada, torta baluzida De vestido, salto alto, maravilha, maravilha Ela desce quando dança essa mina enlouquece Desce dedo na boca, ela sobe, ela desce Desce jeito que ela se perde, alçando fogo essa mina enlouquece Sabe uma forma, um jeito de dançar, o que destaca é o brilho no olhar Independente ela quer ostentar, no camarote ela vai arrasar Sabe deixar qualquer homem parado, me enfeitiçou com esse seu rebolado Nessa mulher eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Então vem! Minha minha se mete tudo antes de botar na minha RR Boa, meu mundo, novinha Eu sei que você se abarra da ocitação e portação é cara de graça milhão Então segura minha mão, que eu vou roubar o seu coração Minha minha se mete tudo antes de botar na minha RR Boa, meu mundo, novinha Eu sei que você se abarra da ocitação e portação é cara de graça milhão Então segura minha mão, que eu vou roubar o seu coração O seu coração O seu coração Eu sei que você se abarra da ocitação e portação é cara de graça 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 de graça